Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje trago pra vocês um dos símbolos mais característicos do Natal, que são as estrelas, né? Eu trouxe um modelo nesta aula em vários tipos de linha. Nós vamos tecer na linha mais fina, mas eu vou mostrar pra vocês também os tamanhos na descrição, o tamanho com cada tipo de linha, como que ela fica. Esses tipos de trabalho, gente, servem para enfeitar a nossa árvore de Natal, para vender aos nossos clientes, tá? E também para brindes, tá? E qual que é o objetivo que eu estou procurando? É começar a valorizar o nosso Natal em crochê. Mostrar para todos, aos poucos, que os enfeites de Natal feitos em crochê deixam a nossa casa e a nossa árvore tão linda, tão linda, quanto qualquer árvore de Natal com bolas coloridas, brilhantes, mas sempre acompanhado de uma delicadeza do crochê. Ok, pessoal? Espero que vocês abracem a ideia e aproveitem esta aula como mais uma ideia para vocês trabalharem. Aguardo vocês. Até já! Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos 4 Ventes. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos fazer as nossas estrelas, então, gente? Só para passar, depois na descrição, lá nos detalhes técnicos, vão ter todas as medidas para vocês se basearem. Aqui, olha, de picô a picô, com a Anne 500, tá? Aqui, nós temos 19 centímetros. Uma estrela, como eu falei, que pode ser colocada até no topo da árvore. Essa daqui, esse mesmo tamanho vai ficar com a Clea 5, com a Brisa e com a Tropifil. De picô a picô, ela vai ficar com 15 centímetros e meio, tá bom? E agora, nós vamos descobrir a medida que vai ficar com a Pinguimil, que pode ser também a Clea, a Camila, qual vocês preferirem, tá? A agulha, eu vou trabalhar com a de 1,25, gente, desculpa. 1,25, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer um círculo mágico e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 joguinhos de 3 pontos altos, separados por 5 correntinhas. Desta forma aqui, olha, puxa 3 correntinhas, 1, 2 e 3, é como o primeiro ponto alto. Aí, faz mais 2 pontos altos. E 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, repete. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vai de novo. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer o último. 4, 5 correntinhas. E o último joguinho de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pode fechar o círculo mágico, bem fechadinho aqui no meio. Vem aqui no primeiro e fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ok? Aí, acompanha até a ponta aqui com um ponto baixíssimo pra eu trazer o crochê pra cá. Trazendo o crochê pra cá, nós vamos pra segunda carreira, que são joguinhos de 4 pontos altos separados aqui por correntinhas. E vai ter uma diferença quando vai de um jogo para outro, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3, o primeiro ponto alto, agora faz mais 3, completamos 4. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vira pra cá e faz mais 4 pontos altos. Quando for passar para o próximo joguinho, nós vamos dar apenas uma correntinha, ok? Quando chega aqui, vai fazer de novo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. E mais 4. 1, 2, 3 e 4. 1 correntinha, tá? E nós vamos fazer isso nesses 3 aqui também. Quando fizer aqui no meio, 7 correntinhas. Quando for passar pra cá, apenas 1 correntinha separando, ok? Facinho, né? Depois de feito 1, 2, 3, 4, 5, eu dou a minha correntinha aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, ok? Aqui agora, pra próxima carreira, nós temos dois caminhos. Vocês estão vendo que tem uma argolinha aqui? Então, ou eu volto o crochê pra cá, ou eu passo ele pra cá, né? Então, assim, fica mais delicado se eu voltar um pouco atrás. Então, eu vou dar uma correntinha, viro pro avesso, tá? E venho aqui fechando com ponto baixíssimo, ok? 1, 2, 3 e 4. Agora, volta tudo pro direito. Venho aqui e fecho com ponto baixo. Então, a argolinha que eu precisava aqui, já está feita. O que que eu faço agora? Duas correntinhas e vou colocar aqui dentro 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De novo, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vira pra cá e coloca mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas, vem aqui, pega no último ponto alto, 4 correntinhas e pega no primeiro ponto alto. Outro pontinho baixo. De novo, duas correntinhas e vamos fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Duas correntinhas, pega no ponto alto. 1, 2, 3 e 4 e esse aqui. Ok? Olha como é que fica, as pontas já começam a ficar bem definidas. Agora, é repetir o processo nessas 3 pontas, aqui eu já retorno com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Completei todas as pontas, venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Ok? E agora, nós vamos para a última carreira. Branca, depois é só fazer o acabamento. Traz o crochê aqui com um ponto baixíssimo e nós vamos fazer dois joguinhos de três pontos altos fechados juntos, assim. O primeiro sai aqui na correntinha, o segundo e o terceiro. Puxa dois, neste caso aqui, fecha o ponto. 1, 2, 3. Agora que vai dar pra ver inteiro, olha. Um, dois, e três. Fecha três, fecha dois. Aqui, vamos ver se quatro correntinhas é o suficiente pra chegar aqui. Um, dois, três e quatro. Pra ela ficar bem retinha, vamos ver? Nós vamos colocar aqui sete pontos altos. Então, pra saber se quatro tá bom, nós temos que colocar os sete pontos altos aqui também. Então, vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vira pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora sim, vai dar pra ver se ficou legal. Se ela ficar bem retinha, é isso que a gente quer, olha. Então, vamos fazer mais um pra ver se ficou... É... Agora aqui que abre esse do meio também, pra ver se ficou bem assentadinho. Um, dois, três e quatro. Vem aqui, aí vai. Um, dois e três. Puxa os três, puxa dois. Um, dois, três e quatro. Vem de novo pra cá. Um, dois e três. Agora já vai dar pra ver legal. Então, vamos colocar aqui e olhar. Olha, no máximo cinco, se o de vocês recolherem, tá? Aqui é olhômetro mesmo. Tem que olhar e ver o que ficou legal. No meu aqui, tá bom. Eu achei que segurou legal aqui. Com o acabamento vai ficar perfeito. Mas, se vocês acharem que precisa fazer mais uma ou duas correntinhas, fica no critério de cada um, ok? Vamos fazer mais um pra se ficar alguma dúvida. Já dá pra sanar aqui mesmo. Um, dois, três e quatro. Vem pra cá. E coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. De novo, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três e quatro. Chegou aqui na argolinha, vai fazer o joguinho de três pontos altos. Fecha em duas tiradas. Uma e duas. Um, dois, três. De novo. Um, dois e três. Tira e tira. Ok? Vamos completar as outras pontas agora? Chegando na última, eu vou juntar aqui com um ponto baixíssimo. Já vou cortar a linha. Que aqui acabou a parte branca. E nós vamos pra carreira de acabamento. Olha que linda estrela, gente. Depois do acabamento, nós vamos medir. Aqui, vocês vão procurar agora, já deixar as pontas arrematadinhas, tá? Porque aí nós só vamos nos preocupar com a... Com o arremate da linha de contraste. Ok? O contraste, gente, assim, tradicionalmente, a estrela é branca, ou tem o acabamento vermelho, ou tem o acabamento verde, né? Eu vou manter aqui, mas olha, a gente pode fazer o colorido que nós quisermos, inclusive ela toda branca. Se for fazer ela toda branca, não precisa cortar a linha aqui. É só continuar o que eu vou fazer agora com a linha colorida. Ok? Então, vamos lá. Eu tô aqui com a linha verde. E agora o acabamento, ele é todo em ponto baixo e uns picôs, mas uns picôzinhos largos, tá? E nós podemos começar aqui. Nesse... Opa. Neste aqui. Eu vou começar com um ponto baixo e dois pontos baixos. No segundo ponto baixo, eu subo quatro pontos. Depende do tamanho que vocês quiserem os picôzinhos aqui, tá? Esse aqui da bolinha aqui, da argolinha, quem não quiser fazer, tá? Não tem problema, não. Aí faz mais um. Por que três? Pro picô ficar sentadinho aqui, abaixadinho. Se a gente não fizer esse ponto baixo aqui, ele vai ficar empinado, fica feio. Aqui, tem quatro correntinhas. Nós vamos primeiro colocar quatro pontos baixos. E ver se cobriu bem. Se não cobrir bem, cabe até seis aqui, tá? O meu, vou entrar cinco. Cinco aqui vai tá bom pra mim, cobriu bem o branco. Agora, eu faço sete pontos baixos em cima dos sete pontos altos. Aqui, cheguei aqui. Aqui eu tenho sete correntinhas, né? Então, nós vamos primeiro fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Esse cinco aqui é o meio. Um, dois, três, quatro, cinco. É aonde eu faço o picô. E pra ficar bem divididinho, eu pus quatro aqui e mais um pro picô. Então, aqui eu também coloco mais quatro. Então, fica um total de nove pontos baixos aqui dentro, ou a quantidade que vocês preferirem. Aí, desce de novo aqui. Os sete pontos altos, coberto com sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vai criando o padrão. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo. Um, dois, três e quatro. Picô. Um ponto baixo. Vem pra cá. Mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou fazer até aqui porque eu quero mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o suporte aqui pra fazer o apoio, né? Pra poder pendurar na árvore. Então, vamos lá. Eu já vou fazer nesse, que aí já fica pronto e é só fazer até o final. E depois, gente, o que vocês viram na introdução foram essas três estrelas aqui, já endurecidas com cola branca e água, tá? Dois, três, três, quatro e cinco. Aqui, eu vou fazer a argolinha aqui pra pendurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Nossa, tá escapando muito. Dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Eu vou fazer mais vinte, vai dar um total de quarenta e já retorno. Depois das quarenta, vem aqui e fecha como se fosse um picô. Ok? E aí, é só continuar. Quando chegar aqui, já corta aqui, arremata, arremata todas as linhas. Eu vou trazer a minha também já com tudo arrematado pra mostrar e a gente medir com quanto ficou. Ok? Até já! Prontinho. Olha que linda que ela fica. Ela ainda não tá endurecida, eu só passei a ferro, tá? Com os acabamentos todos muito bem feitos, porque ela pode rodar na árvore. Tá? Endurecidinha, ela fica uma belezinha, que é o que vocês viram na introdução. Vamos ver agora que tamanho que ela tem? Aqui, com a linha mil, treze centímetros de ponta a ponta. Então, assim, olha, da Cléa 5 para esta daqui, pra mil, ela dá apenas um centímetro de diferença. Ok? Então, assim, fazer com essa ou fazer com essa é o que tiver em casa, vai ficar muito bom. Tá? A gente tem que usar o material que tiver em casa. Mas as duas ficam muito lindas. E essa pra árvores maiores, né? Quem quiser fazer, também fica um espetáculo de linda. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem fazer bastante estrelas pra dar de brinde pros clientes, pra enfeitar sua própria árvore. Eu tenho certeza que o nosso Natal será em crochê e muito feliz e alegre. Ok? Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho